Depois da revolução, os egípcios mantiveram o hábito de voltar à Praça Tahrir para se assegurarem de que a revolução conquistada está em marcha. Após a oração de sexta-feira, as pessoas concentravam-se no coração do Cairo, aquilo que chamavam um dia de ira, mas desta vez as coisas foram diferentes. Os manifestantes acolheram de bom grado a ideia de empregarem este tempo a trabalhar para desenvolver o país. Estou muito emocionada com esta iniciativa. Sexta-feira era um dia especial, era esperado para relaxar aqui, é já fim de semana. Agora as pessoas têm vontade de responder a esse apelo, é verdadeiramente emocionante. Responsável por uma empresa de informação e tecnologia, este empresário afirma também que a mensagem funcionou. A mensagem não era uma mensagem para abandonar em Praça Tahrir, era uma mensagem para ir em trabalhar e manter os olhos na revolução, para obtermos os resultados de que precisamos para além da revolução que já foi feita. A economia egípcia vai precisar de muito apoio. Os Estados Unidos ofereceram mil milhões de dólares em perdão de dívida e, outrotanto, em garantias de empréstimos para ajudar a levantar o país.